Eu sou muito amigo do Carinelli, gosto muito dele, mas duvido que ele me ligasse perguntando o que eu acho. Claro. Uma coisa dele, da família dele e da pessoa dele. Mas se ele me ligasse, hipoteticamente, Flávio, o que você acha? Eu diria a ele o seguinte, meu querido amigo, já que o voo do Corinthians foi um voo fretado, e agora você é um milionário, já pague o restante do fretamento e nem volte para São Paulo. Vai para a Arábia. Nem volte para São Paulo. Nem volta, pega a família, mete primeira classe em todo mundo, manda para Recife e já vai direto. Mas é que se o voo fizesse parar aqui para pegar a família, já parou aqui. Nem isso. Sabe assim, leva a família para Recife e já vai embora. Nem voltaria. Mas nem voltaria. Pediria demissão por WhatsApp. Se ele me perguntasse isso. Ele não vai fazer isso, porque ele é um cara refinado. Não, é um cara fino, não é um deselegante como você. Exatamente. Eu nem voltaria para São Paulo. Mas a decisão é dele, ele é que sabe. E realmente não há nada no futebol brasileiro que justifique o cara ficar por aqui. Nada, nada. Tem nada, nada. É tudo esculimbado. Se ele tivesse perdido o Palmeiras, provavelmente ele teria sido demitido ou teria sérios problemas. Tem nada que justifique. Nada. Não tem nada que eu prenda aqui. Ainda mais ganhando um monte de dinheiro. Eu defendo até, já falei para ele várias vezes, que ele deveria ir para times menores de futebol europeu, como já falei para o Roger, para o Rogério Senna. Vá para um time menor, fica um tempo num time pequeno da Itália, num time pequeno da Espanha, num time pequeno de Portugal, para você poder ganhar o mercado e depois ir embora, como aconteceu com o Simeone e tal. Aqui não há perspectiva de carreira para nenhum treinador de futebol. Ah, falei para o Fernando Diniz também. Se puder, vá. Vá embora. Nem que seja para times menores. Imagina ganhando um caminhão de dinheiro. Então, para mim, é uma causa assim. Mas, meu Deus do céu. Não precisa ser um caminhão, dois caminhões, não. Meio caminhão já está bom.